Você não percebe que ninguém sabe de nada, Yana? Ninguém sabe o que fazer. Descobrimos quem realmente somos. Não aguento mais, Eliud. Vamos embora daqui, por favor. Vamos sair desse lugar. Maldita guerra. Eu acho que... Eu acho que Deus convocou a gente pra morrer aqui. Se a batalha virar contra nós, se os filhos teus prevalecerem, fuja. Não, não sem você. Só, meu irmão. Reis, primeiros...